Muito bem, vamos lá, começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta quarta-feira. É isso mesmo? Hoje é quarta-feira, meio de semana. Vamos lá, você vai participar aqui junto com o Nilson Araújo através do nosso WhatsApp. Fique à vontade para você interagir aqui junto conosco. Você pode enviar áudios, vídeos para o 997-82-4426. 997-82-4426. Fiquem à vontade para você enviar aí as suas sugestões de reportagens, problemas aí no seu bairro, na sua rua. Vamos compartilhar aqui o nosso programa? Vamos lá, compartilhe o Jornal da TV SB Notícias. Vamos se inscrever aqui no nosso canal. Clique aí no gostei e também ative o sininho, né? Para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos aqui, novos programas. Todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será avisado, tá bom? Olha, a saúde pública, nós sabemos que a saúde pública, ela não é das melhores. O enfrentamento, você sabe, das dificuldades do sistema público de saúde que a população enfrenta é demais. E às vezes se torna até cansativo, porque no momento que você mais precisa, na hora que você mais precisa, aí infelizmente você fica de mãos atadas, você é deixado na mão. Um senhor de 67 anos, o senhor Luciano Miranda, ele faleceu no início da noite de segunda-feira. Ontem, nós fomos chamados pela filha do senhor Luciano, a dona Luciene, porque eles queriam fazer uma denúncia. O senhor Luciano, ele tinha problemas cardíacos, problemas do coração, já tinha todo um histórico. E aí, ele passou mal, a filha levou até a UBS, a Unidade Básica de Saúde do Jardim Esmeralda. E lá, disseram assim, olha, você tem que levar o seu pai para o pronto-socorro, porque a saturação dele está muito baixa. Tudo bem, chegando lá, ele foi atendido, só que em menos de duas horas, o seu Luciano veio a falecer, entrou em óbito. E sabe o que revoltou mais ainda os familiares, a filha, o filho Wagner, que vocês vão acompanhar aqui na reportagem agora? Foi que colocaram lá, no atestado de óbito, o médico colocou suspeita de Covid. E com isso, não foi possível fazer velório e nem dar, fazer um enterro digno ao pai, nem vê-lo pela última vez. Veja a reportagem. Então, ontem eu trouxe meu pai até o Afonso Ramos, o meu pai estava com cansaço, dor nas pernas. Então, eu levei ele até a unidade básica de saúde, pediram para estar trazendo no Afonso Ramos, por causa dos batimentos cardíacos dele, que estava fraco. Eu trouxe ele até aqui, chegando aqui estava mesmo. Ela falou que talvez poderia ser uma suspeita de Covid, mas aí perguntou para ele se ele teve alguns sintomas, ele disse que não. E aí, resolveram colocar ele na observação e no oxigênio. Até então, meu pai ficou bom com oxigênio. Só que aí, devido à medicação, raio-x, meu pai veio a piorar e deu a óbito do meu pai como, o médico deu o óbito do meu pai como parada cardíaca. E autorizou até a gente, eu, minha mãe e a minha irmã, ver meu pai depois de morto. Só que aí, uma outra médica falou que não, que a gente não podia entrar, que o meu pai tinha morrido de Covid. Então, assim, se o meu pai morreu de Covid, eu fiquei o tempo todo com o meu pai, acompanhando ele dentro do Afonso Ramos. Que eu saiba, o Edson Mano, que trata de Covid, não é o Afonso Ramos. E eu fiquei o tempo todo aqui no Afonso Ramos com o meu pai, onde o meu pai veio a óbito. E agora eles estão fazendo isso, colocando no atestado do meu pai Covid. E está sendo difícil, porque a gente não vai poder fazer o velório dele. Os velórios de luz, né? Eles deram 15 minutos só com o cachorro lacrado, por causa do atestado que a médica, que uma outra médica, que não foi a médica que atestou meu pai em nada, foi uma outra médica, ela que colocou o laudo do meu pai como Covid. Isso é um destrato com a população, com o ser humano, né? Nós que pagamos imposto aqui de vocês, entendeu? Para vocês terem a vida boa e deixar meu pai morrer aqui, falando que é Covid. Então a nossa família inteira está com Covid, pô. É isso que vocês têm que colocar na cabeça, parar com essa palhaçada de vocês e fazer acontecer, pô. Entendeu? Eu quero fazer um velório digno para o meu pai, é isso que eu quero. Envolva a justiça inteira, o que tiver, que está vindo lá de cima, eu não quero saber. É meu pai, entendeu? Então vamos se atentar aí, prestar atenção mais nesses pessoal que não quer saber de trabalhar. Aqui tem gente que não quer saber de trabalhar, médico que vem aqui só para passar tempo aqui dentro. Enfermeiro, demora no atendimento. Se ele estava com Covid, então o hospital inteiro está contaminado. Isso é uma falta de descaso com a população. Vamos se atentando. Olha que situação que essa família passou no dia de ontem, onde não teve velório do seu pai. Olha que situação, né? O pai entrou, deu entrada ali no pronto-socorro doutor Afonso Ramos, com problemas respiratórios, ele já tinha histórico de problemas do coração e faleceu. Só que a revolta é essa. A família questiona o seguinte, se o meu pai morreu por suspeita de Covid, por que que não levou, não transferiram ele para o pronto-socorro Edson Mano? Deixaram, deixaram ele morrer aqui no Afonso Ramos, deixaram ele morrer. E aí para atestar que agora é suspeita de Covid e nós não vamos poder ver lá o meu pai, nem vê-lo pela última vez. Olha, eu acho que a OMS, o Ministério da Saúde, o Presidente da República, as Secretarias de Saúde, do Estado, do Município, poxa vida, gente, tem que haver uma forma, é impossível um negócio desse, que não dá para ver, constatar ali, de que a pessoa morreu ou não, imediatamente de Covid. Muitas outras pessoas, né, que infelizmente vieram a óbito, pessoas que faziam tratamento de câncer, por exemplo, muitas pessoas já foram enterradas e sem velório, sem velório. Os familiares nem puderam fazer um velório digno também. É, agora, e o Ministério da Saúde, a OMS, o que eles vão falar? Vão falar que é o protocolo que tem de ser seguido, né, tem de ser seguido. Aí, poxa vida, né, tanto avanço aí na medicina, tantos avanços, impossível, né, que não há uma maneira de um teste rápido para detectar se a pessoa faleceu de Covid ou não. E a família, claro, da Luciene se revoltou com razão, né, o pai da entrada, né, numa segunda-feira à tarde, coisa de duas horas, nem isso, e vem a notícia de que ele faleceu e a família não ia poder vê-lo mais, porque estava lá no atestado de óbito, suspeita de Covid. É para se revoltar, não é, hein? Vou falar para você, viu? O povo sofre. Olha, apesar do baixo volume de chuvas registrado neste primeiro semestre, o total de água reservada nas represas aqui de Santa Bárbara do Oeste, que abastecem a população barbarensse, é de cerca de 90%. Isso, segundo informações, olha que imagem bonita, né, do Cláudio Mariano, que imagem linda do nosso manancial. É, Represaria Branca, São Luís, que riqueza que nós temos, né? Cá entre nós, a água de Santa Bárbara é a maior riqueza que a nossa cidade tem, né? Por isso que nós temos que preservar, temos que economizar. Nossa água vale ouro, minha gente. Mas atenção, mesmo diante desta estabilidade, né, tem água abundante aí, mas mesmo com esta estabilidade, a recomendação é para o uso racional da água, hein? Vamos economizar água. Isso tudo por causa do período de estiagem, né, que segue até dezembro com menos volume de chuvas no estado de São Paulo inteiro. O DAE disse que monitora e controla diariamente o volume de água bruta aqui nos nossos mananciais, né? Que, que, você viu que imagem linda, né? Só que nós temos que economizar água, viu? Isso, nós barbarenses temos essa riqueza, como eu disse, mas temos de economizar, viu, gente? Ainda mais nesse período de estiagem, de seca, que não chove, choveu, né, no início da semana, na segunda-feira, mas chuviscou, chuviscou, né? Mas temos que economizar. Olha, teve uma ação da polícia militar, foi ontem, é isso, à tarde, ali perto do Parque Ecológico de Americana, houve perseguição, tiroteio. Um policial foi baleado no braço. Nós temos imagens aí. Vamos lá, imagens do nosso querido cinegrafista Rafael Rezende, em prensa interior, um abraço, pessoal, do policial padrão também, um abraço para vocês. O policial militar é que foi atingido no braço, né? Nessa perseguição em Americana. Foi na tarde de ontem. Veja aí toda a movimentação. O caso ocorreu ali no Jardim Piranga e o policial não corre risco de morrer. Segundo a PM, a equipe fazia patrulhamento quando suspeitou um carro de cor prata e começou a perseguição. O veículo entrou numa rua sem saída e ali ele foi cercado, olha, nessa rua sem saída aí, ó. Aí o cara foi cercado e começou, saiu de dentro do carro e começou a atirar contra os policiais. Os policiais revidaram, obviamente, em legítima defesa e o rapaz aí, o homem, foi atingido no braço, né? E ainda ele foi socorrido. O carro passou por perícia. Agora, pode voltar para mim, Josué. Sabe o que deixa nós, cidadãos, ainda mais indignados quando a gente vê uma situação dessa, né? Que quando um cara desse aí, que esse aí é criminoso, né? É um criminoso. Quem está fugindo da polícia é criminoso. Ele foi atingido pelo braço e sabe o que me deixa mais indignado e vai deixar, deixa você também indignado com esta situação? É que o cara, ele é socorrido e aí ele ainda tem o direito, é a lei, né? Tem o direito de passar na frente dos outros pacientes que estão lá no hospital aguardando por atendimento. Tem cabimento? O cara chega de camburão, ele chega de camburão lá, é de viatura da PM, da guarda. E aí ele passa na frente, né? Olha lá, olha lá, aquele lá, olha lá, olha lá a polícia lá com ele lá, olha lá, mais um ladrão, né? É, passando na frente. E nós aqui com duas, três, quatro, cinco horas esperando pelo atendimento médico. Já não aconteceu isso com você? Você está num pronto-socorro, de repente chega lá o camburão, a viatura da polícia, e aí sai o cidadão, né? De dentro desta viatura, e ele é passado na frente. É? O cara, ele cometeu o delito, né? Eu vou falar pra você. Olha, eu vou falar pra você, viu? É brincadeira o negócio. Ei, país, é o nosso Brasil! Olha, ontem foi aprovado na Câmara Municipal de Vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste, eu quero só fazer um comentário em relação ao projeto de lei, boa ideia até, né? 51, do vereador Felipe Corá. Ontem foi aprovado pelos vereadores, né? Esse projeto de lei em relação aí às festas clandestinas. Parabéns ao vereador Felipe Corá, viu? Bom, vou ficando por aqui pra você. Uma ótima, uma ótima, excelente quarta-feira. Fiquem todos com Deus. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal!